Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje eu vou trazer pra vocês uma receitinha Uma receitinha gourmet, mas não é pra comer, só parece, só parece Posso adiantar que é deliciosamente cheiroso, já dá vontade de comer mesmo de verdade E que são coisas baseadas nas sobremesas mais famosas do mundo Essa é a linha Fruit Therapy Gourmet da Left Cosmetics Pode ser feito pra cabelos danificados, pra cabelos oleosos, mistos, cabelos cacheados Cabelos quimicamente tratados, né? A Left preparou no site deles um cronograma pra cada tipo de cabelo E quando que a gente tem que usar cada receitinha deles A linha tem o shampoo e o condicionador, sempre igual que a gente vai manter em qualquer aplicação Em qualquer cronograma que você escolha lá no site E só muda a aplicação das máscaras, né? O dia que você vai aplicar o quê? E aí E aí E aí E aí Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei com a hidratação, depois eu passei pra nutrição e depois a reconstrução Foi segunda, quarta e sexta Na semana seguinte, segunda, quarta e sexta E essa semana eu só usei essa aqui que foi ontem, segunda-feira Metade do tratamento e assim, eu queria dividir isso com vocês porque o tratamento está sendo fantástico Os fios estão ficando assim, super bem recuperados Mas assim, o mais gostoso realmente dessa linha Não é só a gente sentir que o fio está realmente tomando jeito, né? O fio está realmente sendo tratado, sendo nutrido Sendo realmente assim, recomposto Ele está sendo todo reconstruído O mais gostoso da linha realmente é o cheirinho Essa aqui é a linha de morango É suflê de morango Essa aqui é manjar de coco E essa aqui é creme brûlée Então assim, todos eles são cheirosíssimos Dá vontade da gente comer Todos eles têm assim O cheirinho realmente da sobremesa O sábado e domingo é que a gente não precisa usar o cronograma gourmet Mas durante a semana eu estou mantendo direitinho Minha lavagem é segunda, quarta e sexta E certinho com a ordem ali do cabelo danificado Foi o cronograma que eu escolhi para o meu cabelo Porque o meu cabelo é um cabelo que é quimicamente tratado É, mas é um cabelo que está extremamente danificado por causa disso, né? Eu não estou só usando a química e preciso de um pouco de hidratação, né? Não, eu estou com o cabelo extremamente danificado, né? E estou precisando realmente de uma ajuda assim, muito boa Então eu estou fazendo o cronograma certinho Estou seguindo ali a risca E nesses 15 dias de tratamento já deu para ver um bom resultado Por isso eu vim aqui dividir com vocês Se você quiser conhecer um pouco mais Tanto da linha, né? Do cronograma gourmet da Left Cosmetics Tem aqui embaixo o link direto da página da Fruit Therapy Que é essa E também a página do cronograma Onde você pode ver como é que você vai usar cada um dos cremes, ok? Está tudo aqui no box de informações Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo Para ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E continua acompanhando aí todos os vídeos, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo